Oi, meu amorzinho do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano. O conteúdo é Citoplasma, aula 5. E a gente tá nas organelas e a organela que a gente vai ver agora são os centríolos. Meus amores, voltando à tua célula que está aí no teu quadro, no teu caderno, no teu quarto, e tu vai fazer uma obra de arte. Uma vez, inclusive, eu fui fazer uma seleção de trabalho, meu mundo fora aí. Não era na área de Biologia e tinha que dizer, faça um desenho, sabe essas coisas de seleção? E que eu fiz uma célula assim. As pessoas me selecionaram porque eu fui um pouco assim, ó, ninguém sabia que eu era bióloga e fiz essa coisa, essa obra de arte, tá? Que é muito, muito significativa. É tudo pra nós. E o que eu falei? Cara, o centríolos foi a última organelinha que eu falei daquele vídeo lá geral, de 20 minutos de células. E eu falei rapidão, participa da divisão celular e meus cílios e flagelos. Agora, a gente vai ter um vídeo só pra ele, então vem comigo, garotinho. Centríolos, primeiramente, ele não é uma organela membranosa, tá? Ele é uma organela que ela é formada por microtúbulos proteicos. Então, se tu for ver aqui, ó, no desenhinho, tá mostrando, ó, ele parece uma latinha de lixo, eu acho, né, na hora de desenhar uma coisinha cilíndrica, porque ele é formado de uma rede de três, 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 três microtúbulos e acabam formando essa estrutura aqui circular. Normalmente, ele se encontra, tá quente isso daqui, Jesus, é muito trabalho. Normalmente, ele se encontra em pares e a gente já vai entender principalmente na divisão celular. Qual é a função dos centríolos? Produzir fibras, produzir estruturas proteicas. Tudo é proteína, gente, a vida na célula é proteína. Proteínas em formatos alongados, por exemplo, para formar o flagelo. O que é o flagelo? É a cauda do espermatozoide que faz ele bater. Gostou aqui, ó, da malemolência, ó, ele bater e ser um Iron Man, porque, tipo assim, ó, o espermatozoide, ele vai percorrer alguns centímetros, né, digamos, para acontecer a melhor fecundação de uma mulher, ele tem que ser colocado lá no fundo do canal vaginal, no início do colo do útero, mas a gente sabe que se ele for, se o sêmen for ejaculado no início da vagina, pode sim ter uma viabilidade para ele chegar até lá, a pontinha da tuba ulterina, onde acontece a fecundação. Então, ela é a menor célula do corpo que tem que percorrer o maior caminho. Quando a gente for estudar lá a parte de sistema reprodutor, a gente vai falar, um homem libera 300 milhões, em média, de espermatozoides em uma ejaculação. Metade fica no meio do caminho, tipo, um quarto consegue chegar próximo, né, muitos se perdem, muitos não têm energia, mas ali, durante o amadurecimento do espermatozoide, o último estágio da formação de espermatozoide, né, que é a espermiogênese, é que os centríolos vão produzir essa cauda para ele poder se movimentar. Então, tá aí uma das funções dos centríolos. Ah, tá, eu que sou mulher e que não tenho espermatozoides, não preciso ter centríolo. Não, ele produz óleo que está aqui, participa da divisão celular, que a gente já vai ver, para a gente ter, sair de uma célula, quando a gente foi formado, zigoto, para esse trilhão de células, o seu entríolo teve que estar presente. Mas calma, a gente vai deixar por último. Vamos nos cílios e flagelos. O cílio, onde é que eu tenho célula ciliada, Analia? Ai, tipo, aquelas microvilosidades da membrana plasmática? Não, aquilo lá são microvilosidades. Microextensões da membrana. Não são cílios. Onde eu tenho? Na traqueia. O que é traqueia, Analia? Olha só. A gente tem na traqueia, na verdade, em toda aqui a via respiratória. A gente sabe que tem os pelinhos do nariz. Para que servem os pelinhos do nariz? Para formar um moquinho? Sim, para formar um moquinho. O teu nariz, ele serve para filtrar o ar, para aquecer e umidificar. Cara, olha que interessante. Por isso que a gente tem uma protuberância fora do nosso rosto. Podia ser só dois buraquinhos, né? Mas não, a gente tem um nariz para isso. E o que acontece? Tem pessoas... Por que o Michael Jackson usava sempre máscara antes da época do coronavírus? Porque dizem que ele fez tantas plásticas no nariz que ele perdeu os pelinhos naturais. Então, ele usava máscara para filtrar o ar. Só que o que acontece? Mesmo quem tem os pelinhos do nariz, a gente precisa que o nosso extrato respiratório, incluindo a traqueia, os bronquilos, seja ciliado. Porque a gente respira muito pela boca e o nosso nariz, às vezes, não é eficiente na produção, na filtragem desse ar e a formação do moquinho, do tatuzinho, tá? Pelo amor de Deus! É um processo natural a formação do tatuzinho, do moquinho, mas faz essa higiene do seu nariz em um lugar que a gente não esteja vendo, no seu banheiro, de maneira higiênica, tá? Mas voltando aqui depois, essa minha pequena dica de ser uma pessoa, né, minimamente educada. Além dos nossos pelinhos, a nossa traqueia, como eu vinha falando, que é por onde o nosso ar vai passando, vai filtrando o ar. E como? Estão vendo? Isso é uma foto, uma foto de uma célula do microscópio. Eles pigmentaram, aqui a luz tá batendo bem na coisa, eles pigmentaram? Pigmentaram, é verdade. Só que essas cores, eles colocam corante porque é pra ficar mais visível. Os núcleos sempre costumam ficar mais visíveis. Olha só, na superfície das membranas, lá no topo, existem microcílios. Quem faz a produção desses microcílios? Sim, os centríolos. E qual é a função desses cílios? A filtrar o ar. Beleza, aqui ó, aqui também é uma outra foto que tá filtrando, essa foto tá perfeita. Só que qual é o detalhe, meu amor? Eu sei que quando eu formo o moquinho, ele fica guardadinho no meu nariz e eu tenho que tirar em algum momento, senão daqui a pouco eu já não vou conseguir, né? respirar, vai estar obstruindo a minha respiração. E aqui tu tá me vendo bem espertas, minhas imperfeições, meus pós. Mas, gente, como é que fica armazenado aquilo que é filtrado por estes pelinhos, por estes cíliozinhos produzidos pelos centríolos? Olha que lindo que é a biologia, que é o teu corpo, por isso que eu sou bióloga. Vocês estão vendo que aqui, ó, entre os cíliozinhos existem uns espaços aqui, ó. Esses espaços, esses espaços. E aqui também, ó, aqui tá um baita espaço entre os cílios porque entre as células ciliadas, gente, existem as células caliciformes. Caliciformes porque parece um cálice. E vou te dizer mais, essas células caliciformes são glândulas. Exatamente glândulas que armazenam as impurezas. Agora a gente volta. Por isso que eu sou bióloga e amo essa matéria. Qual que é a organela responsável pelo armazenamento de substâncias? Tchá! O complexo de Golgi, meu amor. O complexo Golgiense, o complexo de Golgi, são esses sacos que armazenam substâncias. Então, olha só que lindo. O ar passa aqui. As células ciliadas filtram. As impurezas desse ar ficam guardadas em células riquíssimas em complexo de Golgi. Glândulas. Existe uma glândula unicelular? Sim. Cada uma é uma glândula e elas são basicamente compostas de complexo de Golgi que guarda essas impurezas que nada mais é do que o muco, o catarro. Então, meus amores, a gente vai fazer um exercício prático agora. Chama a família. Chama o papai. Chama a mamãe. Foi todo mundo fazendo o seguinte. Todo mundo agora, sem coronavírus, sem nada, porque a gente tá na quarentena, a gente tá se protegendo, aí a gente vai fazer assim, ó. Tá vendo isso aqui? O que que foi isso? Tá pequena, pequeníssima, porque a gente não tá resfriado, não tá gripado, não tá com corona, não tá com nada. O que acontece? Essa coisinha que a gente fez, a gente acabou de esvaziar as nossas milhares de milhões de glândulas califormes que tinha muco guardado da filtração normal do dia a dia e expeliu esse muco que veio até lá, a faringe. E o que que eu podia fazer? Cuspir. Mas o que que eu fiz? Engoli. E você também engoliu. Eu não vi ninguém cuspindo daqui. Você cuspiu, você cuspiu. Ninguém cuspiu. Que nozinho. Isso vai pro nosso sistema de história e vai ser eliminado, vai passar por tudo até chegar lá no intestino e liberar em formato de fezes. Então, o muco, gente, nada mais é do que a filtragem, o resultado da filtração das impurezas que ficam guardadas em células formadas basicamente de complexo de Golgi. E eu falei pra ti que todo complexo de Golgi armazena lá na primeira aula e secreta substâncias. Então, a gente aprendeu as células que eles formam e já uma função associada aí de duas células sempre quando uma célula tem determinada função. Tipo, todas as células de glândulas são ricas em complexo de Golgi porque elas guardam aquela secreção e em algum momento liberam. Qual é o detalhe, gente? Se eu tenho um processo viral, um processo tipo bacteriano, uma pneumonia ou uma gripe, uma influenza, né? O COVID-19 normalmente é tosse seca, não tem produção de muco, pelo menos até agora, a maioria das pessoas. mas muitas doenças respiratórias, a ação viral ou a ação bacteriana induz essas células calisformes à produção de muco além do normal. Outro detalhe, gente, quem é tabagista, quem é fumante, quando a pessoa inala a fumaça, aquela fumaça altamente tóxica só com elementos cancerígenos é cheio de micropartículas. E, assim, ó, inevitavelmente as suas células vão estar tentando de todo modo tirar essas micropartículas para não chegar no pulmão, um órgão nobre, fundamental para a sobrevivência. E, então, as células calisformes ficam produzindo muco, liberando muco muito, muito, muito muco preto. Então, quem convive com, obviamente, que você não é tabagista, porque você é meu aluno, você é consciente, se eu te, com a sua venda, eu te cabulei a pau, mas, sou uma anja, se você conhece pessoas que têm esse hábito, sabe que elas tossem e liberam muco muito espesso e bastante constante se comparado com quem não fuma, tá? E, mesmo assim, inevitavelmente o pulmão vai sofrer as consequências. E aí, gente, para terminar, eu não falei que os centríolos produzem cílios nas células ciliadas, flagelos, nos espermatozoides, e na divisão celular, a gente vai estudar no futuro que os cromossomos que a gente tem, a gente tem 46, aí eles precisam ser divididinhos corretamente e tudo mais, durante a divisão celular, esses centríolos, eles vão se localizar nos pontos extremos das células e vão liberar como se fossem cordas que vão segurar os cromossomos, que são em formato de X, que tem nosso conteúdo genético, bem no centro da célula para ter uma divisão de material genético perfeita e a gente não ter probleminhas e as nossas células irem com os cromossomos certos, uma para cada lado. Então, também, a função dele é produzir cílios, cordas, digamos assim, cordas proteicas, mas é para segurar os cromossomos e ter a divisão perfeita. Beleza? Isso tu vai ter que saber agora? Não, só tem que saber que eles participam da divisão celular, aí agarrando os cromossomos para a divisão ser direitinha, mas não são todas as células que têm centríolos, tá? As células vegetais, vegetais superiores e fungos têm a divisão celular, mas sem a ajuda dos centríolos, tá? Os vegetais inferiores, tipo briófitas, pteridófitas, principalmente briófitas, na verdade, daí tem centríolos, ok? Então, eu poderia dizer centríolos presente principalmente na célula animal e em alguns vegetais inferiores. Ok, meus amorezinhos, é isso aí, fechou, fechou, deixa eu ver se fechou, fechou, fechou aqui a parte de... Ai, eu ouvi uns barulhos e eu tô sozinha e até de noite, mas acho que não é nada. Uma baratinha, eu acho. Mas é isso aí, gente, até a próxima, beijo, bons estudos. vocês? E aí, Obrigado.